Oi meninas, gurias, o que que vamos fazer hoje de costurice nesse canal? Vamos costurar o casaco Teddy infantil com dois tecidos que eu vou te mostrar que é fácil e que é possível tu aproveitar tudo que tu tem aí na tua casa. Eu sou a Tânia Soares, a tua professora de costura sim, e toda semana trago muitos vídeos e muitas aulas aqui pra te aproveitar esse universo da costura e produzir várias peças. Meninas, vamos separar as partes do forro que eu fiz no moletinho e a parte do Teddy, tá? Tu vai pegar frente e costas e aí a gente monta do jeito normal, tá minha filha? Ó, direito com direito, vou montar dois casacos, já vou começar nas costurice aqui, tudo no overlock, ó. Coloco o ombro, aqui eu tô fazendo o forro primeiro e depois a gente pode fazer a mesma coisa na parte do Teddy, fechar todo ele, ó, como se fosse uma camiseta. Vamos colocar as mangas e aí a gente deixa reservada a parte do forro. Então, montamos os nossos dois casacos, porque ele é forrado, né, meninas? Aqui eu vou deixar ele como se fosse dupla face também, tá? Então eu vou fazer um acabamento bem bonito na parte que eu vou desvirar. E lembrando que esse moldinho aqui eu vou deixar lá no nosso site do Rio. Ó, fiz uma manga, agora vou lá pra outra manga. Cadê? Tá aqui. Meninas, então esse molde aqui eu vou deixar no site. Vou deixar no tamanho 8, 10 e 12, tá, meninas? Ó, ponta com ponta. Lembra de cortar um pouquinho sempre. E aí, gurias, a parte do forro vai tá pronta. Tenho a impressão que escapou aqui. Ó, quase escapou. O que tu vai fazer? Como é forrado e é interno, eu posso emendar a costura. Só tiro os excessos pra não ficar com um monte lá dentro. Agora, fecho as laterais. E depois faço exatamente a mesma coisa na parte do TED. A diferença aqui vai ser o jeito de prender a gola, tá, meninas? Aqui, um pra cima e um pra baixo das costuras. Olha aqui, mano, olha. Olha os pelos já aqui. Devia ter trocado a blusa. Minha filha põe uma blusa clarinha pra não grudar tudo os pelinhos. Do TED na tua roupa. Nunca mais sai. Mentira, sai sim. Ó, meninas. Aqui eu tô fechando, basicamente, uma camiseta. No ritmo normal de costura. É muito rápido fazer uma peça dessas. Já tô te falando que aqui a única diferença vai ser na hora de encostar a parte de fora com a parte de dentro. Porque eles são tecidos com estruturas diferentes, né, meninas? Segura o todo mundo, organiza o todo mundo ali. Ai, desculpe, bati na senha. Feito o forro, agora a gente faz a mesma coisa na parte do TED. O TED, tu lembra, né, tem que tirar um pouquinho pra não ter perigo de que, minha filha? De pegar só o pelinho e não pegar a composição do tecido em si. Então, tira ali meio centímetro. É mais garantido, tá? Já coloca o outro ombro. Otimiza a tua costura, porque aí tu faz muito mais rápido. Agora, as mangas, da mesma forma. Lembrando que já tem o vídeo do corte, tá, gurias? Deixar um card aí, Manu? Ó, o Manu disse sim. Hoje ele não quer falar. Ó lá, gurias, corta um pouquinho, tá? Vou encaixando, vou medir pra ver se bate tudo. Vai tirando esse espelhinho aqui pra não ficar entrando na tua costura ali de novo, tá? Deixa eu ver se costurou tudo. Revisa. E ir lá pra outra manga. Quantos minutos vai dar essa costura aqui, minha filha? Sei lá, uns 10 minutos. E olhe lá. Digo pra ti, é muito rápido, meu bem, poder produzir as tuas peças aí na tua casa. Ó, meninas. Quando tu tem a possibilidade de fazer, tu vai ver o tamanho da economia que tu vai ter em roupas. Porque também tu vai escolher a cor que tu quer, o tecido que tu prefere, o caimento da peça. Ó, mangas colocadas, dou uma revisada e vou lá fechar. Vou tirar uma foto com o Pingo. Vamos ver se o Pingo vai querer, que hoje o Pingo tá meio mal-humorado. Ai, ó lá, minha filha, manguinhas. Eu ia colocar uma ribana, mas eu não achei nenhuma pink que ficasse bonita. Achei só uma pink muito, muito diferente desse aqui. Então eu vou fazer a manga normal, tá? Ó, costura com costura. Vai cortando os excessos. Pra não deixar nenhum buraquinho. E depois ainda tu dá uma revisada. O que que pode acontecer aqui? Escapar. Ah, se tu não cortar um pouquinho, ele pode escapar, tá, meninas? Tô falando pra ti. É, ó, tá vendo a preguinha que quis dar ali? Não deixa, amor bem, não deixa. E aí agora a gente vai embutir a gola. A gola a gente ainda vai medir, tá, meninas? Lembra que eu cortei um pouquinho a mais? Então a gente vai colocar ao contrário da outra, da peça adulta que eu fiz. Pra mim, eu vou colocar a gola por último. E aí a gente decide o tamanho. Justamente por conta do tecido, meninas, que é diferente, tá? Se fosse o mesmo, a gente podia fazer exatamente do mesmo jeito da outra peça, que foi a adulta. E agora, agora a gente monta as frentes pra depois medir essa gola. Ó. Tá dando pra ver, Manu? Direito do nosso, do nosso TED, encostado no direito do meu moletom. Ó, olha aqui os pelinhos saindo, ó. Ele vai indo, minha filha. Fecha a tua frente e depois é que nós vamos medir a gola. Daí a gente coloca a gola e as mangas e depois reviramos. Aqui, meninas, já vou te adiantar que pode ser que dê alguma diferença pela estrutura, ó. Deixa eu ver. O meu deu um pouquinho ali, ó. Se for muito, tu tem que rever, tá? Mas se for pouquinho, um centímetro, não precisa te estressar. Ó, fiz uma frente, viro e faço a outra. Tenho que fazer as duas de cima pra baixo? Se já deu certo de um lado, tu pode fazer. Agora, se sobrou alguma coisa lá na barra, é legal medir primeiro e recortar. Tá, meninas? Ó, no meu ele deu, sobrou um naquinho. Eu vou deixar sobrar o mesmo naquinho e faço a costura. Aí vai ficar lindo. Ó. Agora, Manu, abre aqui um pouquinho. Vou mostrar como é que a gente vai medir isso agora. Olhem ali, meninas. A gente vai pegar costura com costura aqui dos ombros. Vou dobrar pra qualquer lado, ó. Eu fiz uma gola grande, né? Bem soltinha do pescoço. E aí, eu vou pegar o próprio material. E vou dobrar também no meio, tá? Lembra que eu cortei a mais. Mas lembra se eu cortei a mais? Veremos agora. Manu também não lembra? Não. Olha lá, minha filha. Vou encostar ali e vou vir caminhando. Quanto que eu tenho que deixar no mínimo? Ó. Eu tenho que deixar no mínimo os dois dedinhos que eu deixei aqui, ó. Lembram? Dois dedinhos. E mais um dedo. Então seriam três dedos no total. Porque aqui é o centro. Se eu resolver colocar botão, eu tenho que deixar aqui, tá? Olha aí, mano. Acho que eu cortei do tamanho. Achei que ia precisar tirar um pouquinho, gurias. Não vai precisar. Ó. Três dedinhos. Dois que eu deixei de folga. Um que eu deixei de encaixe agora pra manga, tá? Não vou precisar, então já vamos direto às costuras. O que que eu faço? Aqui no nosso moletom, que vai ficar mais fácil. Eu vou marcar o meio, um pique, e vou costurar de um lado pro outro. Do centro pra cá, do centro pra lá. Por que isso, meninas? Porque aqui eu consigo visualizar. Olha como fica mais fácil. Tá vendo o piquezinho ali? Aí eu vou vir com a metade da minha golinha. Aqui tá ela. Tô segurando ali. Vou colocar o alfinete, pra eu não me perder, tá? O que que é isso aqui, meu filho? É o alfinete torto. Ai, meu bem. Vida de costureira que fala, né? Nem só de alfinetes retinhos vivemos. Vai o que tu tem aqui, meu bem. Ó, meninas. O importante é fazer, né, gurias? Marco esse meio aqui. E já coloco outro alfinete aqui. Por quê? Porque isso aqui tem que tá com a mesma medida de meio. E a gente não consegue fazer piques, né? Até faz, mas é mais difícil de olhar. Ó, abro a minha gola. Coloco lá no centro do meu pique. E aí venho e costuro. Sem puxar, tá, meninas? Costuro um lado. Pode colocar um zunzinho aqui, mano. Ó, vou devagar. Sem puxar. Porque se tu puxar essa gola, ela vai crescer. E cortando os pelinhos que estão sobrando ali, tá? Eu vou tirar uma foto com o meu pingo. Ó, chego aqui, cruzo. Agora tu vai pegar... Lembra que a gente fez? Ó, aqui a diferença é... Eu fechei as duas partes, costurei as frentes e já tô aplicando a gola. No outro, que eu tinha uma costura no meio da gola, eu apliquei uma gola e a outra gola e fechei o casaco inteiro. Olhem lá. Agora tu vai pegar essa quantidade que sobrou, vai lá do outro lado e vai marcar. Ó, costura com costura, que seria o centro-frente, né? E vou marcar aqui aonde tem que bater o meu pelinho. Dou um piquezinho. Vai lá, segura a ponta da gola ali e costura daqui até o centro. Por que que eu faço assim, gurias? Pra ficar evitando de ficar medindo muito. Porque se tu começa a medir, 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 tu vai perder tempo. E aqui a gente não quer perder tempo. Eu quero que tu costure de uma forma rápida, pra te poder em 20 minutos ter uma peça dessa pronta, tá? Ó, vou acomodando, cortando os pelinhos pra não ficar com falha. E chego ali no meio da peça. Aqui eu tô no centro das costas, tá? Toda vez que tu tiver em dúvida... Ah, então, será que vai dar certo? É assim que tu vai fazer, toda vez, tá? Agora, eu posso começar... Do meio pra lá e do meio pra cá, mas eu posso fazer mais rápido. Ou seja, fazer isso aqui, ó. Vem cá. Vem cá, meu bem. Ó, tá vendo que eu tô encostando as duas golas? Uma do tecido de fora e outra do dentro? Ou a Maria, acho que vai querer usar o contrário. Aí eu vou vir, ó, seguro todo mundo e encosto aqui. Encostei, já tá medido, meu bem. Coloca um alfinete. Cuidado, porque isso aqui é bem chatinho pra passar alfinete, tá? Firmei aqui. Agora, Tânia, mas eu quero medir o meio. Tu vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no casaco adulto. Ó, dobro, seguro o meio. Acha bem o teu meio, pode colocar o alfinete e coloco essa marcação do centro da gola no centro do decote costas ali. E faço a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Vou tirar esses fiapos. Isso aqui começa a me dar uma agonia. Não dá agonia? Melhor esses fiapos ali. Não tô não. E me dá uma agonia. Tiramos, já tiramos. Ó, meninas, vou fazer a mesma coisa. Segura aqui de forma bem harmônica. Pego a pontinha da gola e encaixo ali, ó. Coloca o alfinete. Aqui sim que a gente vai começar de uma ponta e vamos até a outra. Agora vamos às costuras. Ó. Sempre que tu for pro overlock, lembra de tirar o alfinete antes, tá? Tirei o alfinete, viro o polvo aqui, meio grudo nessa costura, ó. E vou costurar as golas. Até o centro das costas. Tiro o alfinete. Ó, passei pelo ombro, tô chegando lá no centro das costas. Cheguei, tirei o alfinete, agora eu vou chegar na outra pontinha. E o resultado é o mesmo que a gente tem no casaco TED adulto, tá, meninas? Com a diferença de que não é uma gola cortada ali no meio. Cuida pra não beliscar nada. E vai limpando ali a tua costura. Ó, seguro, tiro o alfinete e deixo a minha golinha chegar aonde ela tem que chegar. Vou revisar. Agora a gente faz o que? O que que a gente fez no nosso outro casaco? Fechamos assim e fechamos em cima, né? Esse aqui eu só vou fechar aqui e subo. E aqui em cima eu não preciso pôr. Se tu não quiser, nem pês pôr. Acho que eu nem vou pôr, vou experimentar na Maria, ver se ela gosta. Ó, o que que eu vou fazer? Cuidar o encaixe das golas aqui. Pra ficar bem acomodada. Cruzo e entro costurando. Lembram o segredo, meninas? É pensar que essa costura é reta. Mesmo ela sendo um V, um L, tu tem que cruzar como se ela fosse reta, tá? Ó, aqui já tô olhando pra ver se não ficou pontinha sobrando dos pelinhos. Lá no outro lado, exatamente a mesma coisa. Fecho a pontinha da lapela, do meu casaco. Ó, cheguei ali, transformo ela numa linha reta. Já vou ver se ficou tudo certo. E agora, quem lembra, gurias? Gurias, vamos fazer a manguinha agora, ó. Tu vai puxar a manga do forro pra dentro. Essa manga, tu vai encaixar dentro do... Da manguinha do TED. Cadê a manguinha do TED? Tá aqui. Por que que eu faço isso? Porque lembra que a gente tem que segurar as pontinhas lá? Se tu não segurar, vai dar ruim. Tô te avisando, minha filha. Ó, vou puxar lá. Claro que esse aqui é menorzinho, né? Então, tu parece que demora mais, né? Ó, lembra? Vou dobrar, vou dobrar. Coloco a mão... Aqui eu tô com a manguinha ali dentro, ó. E aí eu vou verificar de novo pra ver se não estão torcidas. Não, estão bem certinhos. Costura com costura. Dobro o de fora, dobro o de dentro. Entro, encaixo, e aí eu venho pela parte de fora. Ó lá, ó. Entro lá na barra, gurias. E entro aqui na manga, ó. Tô tentando não mexer muito a mão pra te conseguir olhar bem. Ó, tô só segurando ali como tem que ser a costura. Mostra aqui, mano. Seguro. Aqui, ó, gurias. Ó. Assim, tá? Tô com a mão aqui dentro pelo lado do casaco e puxo. E é assim que eu vou costurar. Se não dá ruim. Eu tô avisando. Gurias, a gente esquece. Depois de tanto tempo, pega e faz errado mesmo. Daí é pra aprender a fazer certo. Isso aqui é costume, tá? Ó, encaixo e vou costurar agora. É como se tu estivesse fazendo o encontro das duas bocas das mangas. Espelhado, tá, meninas? É isso que tu tem que pensar. Ó, passo a minha costurinha. Ó os dogmas. Ó lá, meninas. E agora a gente vai ver se deu certo. Venho pelo lado direito. Olhem aqui o jeito que ela ficou, ó. Uma com a boca encostada na outra, direito com direito. Vou lá, pego a minha costura e volto pro lado do TED. Que eu acho que é esse o lado que a Maria vai querer usar. Aí ficou assim. Deixa eu ver se não ficou falhado. Não, é só os pelinhos. Olha bem, tá? Aí tu vai fazer o teste, meu bem. Passa a mão pra ver se não tá enrolado. Deu tudo certinho. Vamos fazer a outra. Mesmo jeito, ó, meninas. Pontinha com pontinha. Pego pelo direito. Encaixo a mão lá. Seguro como tem que ser aqui, reviro. Simples assim. Só tem que lembrar de fazer esse encaixe lá com a tua mão lá dentro da parte do direito ou do avesso, né? Eu gosto do direito. Costura com costura aqui. Borda com borda. E tá quase pronto, meu bem. Eu vou entender que a Maria vai usar esse casaco com o forro interno das bolinhas, tá, gurias? Então eu vou abrir pra revirar ali no nosso forro, que seria o moletim. Testa. Ó, passo a mão lá dentro, busco todo mundo pra fora. Ai, que amor, mano, ó. Quer um patu? Não. Não quer, peludinho? Coitado de ficar espirrando. Colocar o casaco. Ó, ele já tá ali. Ai, meu Deus. Ó lá, meninas. Eu não sei se eu não vou passar um pês pontinho aqui, mas primeiro eu vou provar, né? E agora, meninas? Agora a gente vai fazer o saquinho, lembram? Ó, mostra aqui, mano. Olha que lindo que ficou. Ó, agora eu vou virar todo mundo pra dentro. Deixo manga, deixo tudo lá dentro, tá? E vou fazer a minha costurinha. Costura com costura das laterais. Sem abrir ainda, tá, meninas? Deixa eu soltar os tecidos tudo aqui. Ó lá, meninas. Vou tirar uma rebarba que ficou aqui, um pouquinho. Um pouquinho. Se precisar emparelhar muito, leva na mesa e faz o direcionamento dessa barra. Vamos falar difícil, né? O direcionamento. Ó, aqui costura. Ângulo com ângulo aqui, tá, meninas? Cuida pra esse teu TED não esticar. Porque ele gosta de esticar, meninas. Ó, eu tô segurando ali as costuras pra não deixar ele expandir. Agora eu vou lá na outra. Seguro. Ó, tão vendo como o TED gosta de expandir e esse aqui não estica? Então pega no meio. E faz a tua barra acontecer, gurias. Se esse TED, tu começar a deixar ele fazer o que ele quer, ele vai esticar. E aí ele não casa com o teu tecido, que é o moletim. Aí o fiapareto. Jesus. Ó, tira todo mundo os fiapos. Quanto mais lindinho ficar essa costura, melhor. Se tiver saindo algum ângulo a mais e for necessário, tu refila, gurias. Ó. Chego ali e vou lá na outra ponta. Seguro todo mundo, vou virando o polvo. E aqui tu pode ir lá na tua mesa antes e alfinetar tudo. Porque tu tá trabalhando com duas texturas totalmente diferentes. Então, vai lá e ajusta tudo. E agora a Tânia virou o bololô. Ó, o mesmo bololô que deu no adulto, deu aqui. Com a diferença que eu sei qual é o lado que eu quero deixar pra dentro. Isso se ela não quiser usar virado, mas daí não tem importância. Ela pode usar. Ó, vou abrir um pouquinho pra eu desvirar. Uns 10 ou 15 centímetros aqui na lateral. Tchau. 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 Meninas, ó, o mano quase destrói as luzes. Vou desvirar, ó. Tirei ali, do mesmo jeito que a gente fez no TED. E aí eu vou puxando aqui e desvirando. Aqui é amor e carinho, meu bem. Calma, ó. Já tirei uma manguinha. Vou tirar outra manguinha. Ó, vai puxando devagar. Aqui tu tá vendo que é muito mais fácil do que ser os dois do TED. Por que, gurias? Porque o moletinho, ele não tem pelo, ele não oferece resistência, né? Então tu vem tirando aos pouquinhos, ó. Vai tirando. Agora aqui a gente vira os cantinhos, ó, meninas. Puxa bem os cantinhos pra fora. E agora, meu bem, agora a gente vai lá na reta e fecha. Se tu quiser usar dupla face, tu pode fazer um pontinho à mão, tá? Ó, cuida pra não esgamelar ali. Corta um pouquinho maior o teu... a tua abertura, tá? Se tu tiver certeza que essa parte de dentro vai ser o forro, tu passa uma costurinha bem na pontinha, lá na tua máquina reta, assim, ó, minha filha. Tá? Ou então pontinhos à mão. Eu vou fechar a mão porque eu tenho certeza que ela vai querer usar dos dois lados. E aí, lembra que eu te falei lá no nosso casaco adulto, revirar bem os cantinhos. Com cuidado, porque se tu forçar muito isso aqui dá uma ponta esquisita, né? Aí eu vou querer que tu faça o seguinte. Aqui na gola, ombro com ombro, tu vai vir e vai dar uma costuradinha lá dentro. Mostra aqui de pertinho, mano. Assim, ó, gurias. No ombro, pra não ficar embolsando essa gola, senão a criança nunca mais vai querer usar. Ó, aqui, pego a minha costura do outro lado do ombro. Costura com costura. Coloco a outra costurinha aqui. É um vai e vem, gurias. É um retrocesso, tá? Bem escondidinho, lá dentro. E aí, aqui no meio do casaco, tu vem, segura essa costura com essa costura. E coloca mais uma costurinha de segurança. Ó lá, meninas. Tem que ficar embutidinho lá dentro. E aí, esse casaquinho, ele não vai ficar soltando essa gola, que é o que incomoda as crianças, né? E tá pronto, meu amore! Ó, agora eu vou fazer o acabamento à mão. Vou fazer a Maricota provar. E aí, vou tirar uma foto e botar aqui pra vocês verem, tá, meu bem? Gurias, aqui embaixo não precisa fazer pês-pontos que não quiser. Eu vou provar na Maria e vou ver se ela vai querer usar dos dois lados. Daí, eu acho que eu vou passar um pês-pontinho pra não ficar querendo soltar, tá? É obrigatório? Não, meninas, porque isso aqui se ajeita no corpo, né? Mas eu acho que vai ficar bonitinho. Vou provar e depois te falo, tá, meus amores? Meninas, e esse foi o nosso vídeo de costura do nosso casaco TED infantil. Olha a coisa mais linda! Tá dando pra ver, Manu? Tá. Ai, que lindo, gurias. Vou fazer a Maria tirar uma foto dela, vai dizer se ela quer usar no lado de dentro ou no lado de fora. Não vou colocar pês-pontos por enquanto. Preciso te dizer pra ti se inscrever nesse canal, ativar o sininho pra te receber todos os nossos vídeos, sim. Que esse molde vai estar lá no site disponível pra te fazer pros teus pequenos aí também. Que mais, meu filho? Se inscreva, dá like, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu te espero aqui todas as semanas com muita costurice, muita aula, porque eu tenho certeza que a costura pode e vai mudar a tua vida. Aqui e aqui tem vídeo pra ti! Tchau!